O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 12 de março. Espaços culturais serão revitalizados no Estado. Rio ganha novo centro integrado de comando e controle móvel. Frente Parlamentar discute retomada do setor naval. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj, o governo do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Anitta Mantuano de Artes do Estado, lançou uma iniciativa para revitalizar o cenário cultural fluminense. O projeto Acelera Funarge vai restaurar importantes espaços culturais e garantir a acessibilidade. A previsão inicial de investimento é de 12 milhões de reais. O Teatro João Caetano, no centro do Rio, será um dos primeiros a passar pela reforma. O espaço terá sua estrutura modernizada, incluindo a instalação de painéis solares, aparelhos de ar-condicionado e a modernização de todo o sistema elétrico. A renovação se estende a Campo Grande, na zona oeste do Rio. Onde o Teatro Arthur Azevedo será transformado em um centro cultural, com investimentos de mais de um milhão de reais. O projeto inclui expansão para 350 lugares, criação de um espaço multifuncional, nova área administrativa e reformas estruturais. Para o diretor do teatro, Ronaldo Pereira, a expectativa é atrair um público maior para a região. O Arthur Azevedo vai virar um centro cultural Arthur Azevedo, em que vai estar atendendo as mais variadas artes. A gente está fazendo para o conforto da população aqui de Campo Grande, a troca de todas as poltronas, o ar-condicionado, todo o equipamento de som e o equipamento de luz também. Até por uma necessidade da população, a gente está crescendo mais 100 lugares no teatro. Isso vai fazer com que a gente possa estar atendendo em torno de 350 pessoas assistindo o espetáculo. O fato de estar aumentando a capacidade faz com que os espetáculos lá do centro e da zona sul também venham aqui para a região da zona oeste. É ótima a iniciativa, né? E no giro de notícias de hoje, Rio ganha novo centro integrado de controle móvel, caravana itinerante, caminhos criativos, chega a Barra do Piraí e uma campanha para garantir ovos de Páscoa para crianças de comunidades. Policiais militares do programa Segurança Presente na cidade de Campo dos Goitacás, no norte fluminense, estão promovendo mais uma edição da campanha Páscoa Presente. Eles estão arrecadando chocolates, bombons e ovos de Páscoa para serem distribuídos a crianças em vulnerabilidade social do município. Para doar, basta entrar em contato com o programa Segurança Presente Campos diretamente no WhatsApp 22 99 877 6797 ou entregar na base da unidade, na Rua Marechal Floriano 174, no centro. A caravana itinerante Caminhos Criativos da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa chega nesta terça-feira Barra do Piraí. O objetivo da caravana é preparar os artesãos fluminenses para a Feira Rio Artes, que vai acontecer em abril, no centro do Rio. Representantes das dez regiões do Estado serão escolhidos para compor a programação da 16ª edição da maior feira de artesanato da América Latina, que pela primeira vez terá participação internacional com a vinda de artesãos de Portugal. A organização do evento espera mais de 30 mil visitantes na edição deste ano. Essa ação que visa valorizar o artesanato do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa potencializa toda a importância da identidade artesanal aliada à economia criativa e ao turismo. É uma ação muito importante porque tem como objetivo final geração de trabalho e renda dos artesãos de todo o Estado. O governador Cláudio Castro entregou na manhã de ontem à Polícia Militar o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. São dois caminhões adaptados com equipamentos de última geração. Entre eles, dois drones de longo alcance. As câmeras dispõem de zoom capaz de aproximar o alvo em até 200 vezes, além de câmera térmica. Um investimento de R$ 8,6 milhões. A nova tecnologia será empregada em mega-eventos já previstos como a Conferência Global G20 e o Réveillon. Tem uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem exatamente juntos. Então, tudo o que está acontecendo aqui está sendo refletido no CICC. Ele realmente é esse Centro Integrado de Comando Móvel. Então, ele vai, mas usa o CICC como base. Isso vai ser fundamental para que a gente possa com muita velocidade garantir a segurança pública em grandes eventos, em situações complexas, fim de semana de praia lotado. Também, se houver necessidade, em operações onde a Polícia Militar queira fazer um monitoramento. Enfim, é mais um equipamento fundamental. Hoje, voltado para os grandes eventos, mas abre um leque de opções para a Polícia Militar para todo o trabalho dela de segurança pública. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro iniciou uma campanha em janeiro para cadastrar a biometria de 100% do eleitorado fluminense. O repórter Paulo Vito Viviani está com a diretora-geral do TRE e vai esclarecer as dúvidas sobre o cadastramento. Bom dia, PV. Muitos eleitores já fizeram cadastro da biometria? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Mais de 65% dos eleitores do Estado já realizaram essa biometria. Lembrando que a TV Alerj esteve presente no lançamento dessa campanha em janeiro. E agora nós vamos conversar com a diretora-geral do TRE, a Eline Iris, para saber como tem sido o trabalho do TRE em relação a essa campanha de biometrização. Bom dia, Eline. Qual o trabalho do que está sendo realizado pelo TRE e qual a importância dos eleitores realizarem esse cadastro biométrico também? Bom dia. Nós estamos numa campanha de coleta biométrica. Lembrando que até dia 8 de maio é o prazo para os eleitores regularizarem a sua situação perante o cadastro eleitoral. Mas nessa campanha de coleta biométrica a gente tem uma consulta disponível no site. O eleitor pode saber se ele já tem a biometria, seja coletada pela justiça eleitoral ou importada pelos convênios que a gente tem com os órgãos de identificação. Se o eleitor não tiver coletada a biometria, ele pode comparecer a qualquer zona eleitoral do Estado das 11 às 17 horas e coletar a biometria. Ou então aproveitar uma das nossas ações. A gente tem feito muitas ações itinerantes, ido ao encontro do eleitor. Então pode passar em qualquer ação dessas e ter a biometria coletada. Lembrando que ele não precisa coletar na zona eleitoral perto da casa dele, não. Está perto do trabalho, passou e viu uma ação, a gente coleta a biometria do Estado inteiro em qualquer uma das nossas unidades de atendimento. Hoje o TRL realiza um atendimento itinerante no Parque e Shopping de Campo Grande que vai até a próxima quinta-feira. Essa campanha vai se estender para outras regiões do Estado também? Sim, a gente está fazendo até o fechamento do cadastro várias campanhas. Na semana que vem, por exemplo, vai ser realizada dia 19, 20 e 21 no Shopping Guatemi, aqui no Rio de Janeiro, mas nós estamos fazendo campanhas não só na cidade, mas no Estado inteiro. Obrigado, Eline. Reforçando mais uma vez a importância desse cadastro biométrico para a segurança do nosso pleito eleitoral. Lembrando que em outubro teremos as eleições municipais aí. É importante o eleitor estar cadastrado para realizar essa votação. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. A Frente Parlamentar de Acompanhamento do Polo Gás Lube, o antigo Comperge, realizou uma audiência para debater a retomada da indústria naval de petróleo e gás no Estado. De acordo com o Sinaval, mais de 60 mil empregos foram perdidos no setor entre 2014 e 2023. O debate aqui foi muito importante, exatamente para poder mobilizar os atores, especialmente a Petrobras, que é quem faz grande parte das encomendas de construção de embarcações, de navios, para que a gente possa ter esse reaquecimento da indústria naval do Rio de Janeiro, em especial os estaleiros de Niterói, São Gonçalo, Londres do Reis, que têm uma vocação histórica e natural para o setor e que a gente não pode perder essa nova oportunidade que o Rio de Janeiro vai ter para receber essas encomendas. Serão cerca de 300 bilhões previstos para serem investidos aqui no Estado do Rio de Janeiro através do novo PAC e boa parte desses recursos tem que estar voltados para a gente revitalizar essa indústria naval de petróleo e gás, retomar as obras do Polo Gás Lube e a gente poder gerar de novo um monte de obra e emprego nos nossos estaleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. A Frente Parlamentar Nacional e a nossa Frente Parlamentar querem organizar uma ampla reunião com um conjunto de prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, não só as prefeituras que são diretamente impactadas pela ausência desses empregos, mas as prefeituras de um modo geral. Acompanhe agora na agenda do plenário os projetos que serão votados às 3 da tarde com transmissão ao vivo da TV Alerja. Em discussão única, projeto de lei complementar do deputado Fred Pacheco, que altera a lei que criou o Fundo Soberano do Estado. Também em discussão única, mensagem do Poder Executivo, que altera a lei que concede isenção de ICMS para compra de veículos destinados às pessoas com deficiência física, mental, síndrome de Down e autismo. Em segunda discussão, projeto da deputada Célia Jordão, que pede a criação do programa Cartão Material Escola para o Ensino Médio na Rede Pública Estadual de Educação. Em primeira discussão, proposta do deputado Carlos Mink, para garantir o direito das mulheres de exercerem a maternidade. Em primeira discussão, proposta do deputado Márcio Canella, que pede a ampliação do ensino sobre a lei Maria da Penha em escolas públicas e privadas do Estado. Em primeira discussão, projeto da deputada Franciane Mota, que proíbe planos de saúde de exigirem consentimento de maridos ou companheiros para inserirem qualquer método contraceptivo. Em primeira discussão, proposta da deputada Marta Rocha, que garante prioridade para mulheres vítimas de violência matricularem os filhos em creches. Em primeira discussão, projeto da deputada Renata Souza, que estabelece diretrizes para a implementação de políticas públicas de economia do cuidado e pede a criação do Plano Estadual de Políticas Públicas do Cuidado. Em primeira discussão, projeto da deputada Élica Takimoto, que determina a divulgação do direito à cirurgia plástica reparadora para mulheres vítimas de violência. Em primeira discussão, proposta dos deputados Brazão e Fábio Silva, que proíbe que condenados por crimes praticados contra mulher participem de concursos públicos e não possam ser nomeados em cargos de comissão. Em primeira discussão, proposta da deputada Tia Ju, que determina a implantação do rastreamento e teste genético para a detecção precoce do câncer para cidadãos acima de 35 anos aqui no estado do Rio. E hoje acontece o segundo dia de evento sobre o papel da Advocacia Geral da União, do TSE, e de várias instituições de defesa do Estado Democrático de Direito. O procurador-geral da LERJ conversou com a nossa equipe. Hoje teremos a continuação dos nossos debates com muita alegria, um evento de grande sucesso e procura, mais de 300 inscritos. E teremos hoje aspectos bem interessantes sobre o uso de bem público. Nós teremos hoje a exposição de um promotor de justiça trazendo uma conotação criminal do direito eleitoral, pouco abordada em eventos institucionais. E a gente teve o cuidado de trazer essa visão para abrir ainda mais o leque de exposições. Então, hoje, acima de tudo, temos condutas vedadas também, o que pode e o que não pode. Aqueles que já são titulares de cargos eletivos e que estão concorrendo à reeleição, temos uma expectativa muito grande para outro dia de grandes debates. E esse debate da Procuradoria da Casa será transmitido daqui a pouco pela TV ALERJ. Nosso jornal fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerje.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um bom dia para você! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho